Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo de uma progressiva nesse cabelo, só que eu vim dar umas dicas pra vocês, vocês estão tendo muita dúvida, tá? Em primeiro lugar, deixa eu avisar, vocês vão ouvir muito barulho de bomba, porque aqui na minha cidade o pessoal tá comemorando São João, e aí tá tendo muita gente soltando bomba, então relevem aí, eu preciso gravar pra vocês e estou aqui cumprindo a minha função. Olhem o antes desse cabelo, já viram que tem coloração, né? É um cabelo que tem muito acúmulo de coloração, porém é um cabelo que está saudável, dá pra fazer o alisamento, vou usar a Agiloterapia no cabelo dela e vou logo começar por aqui. Minha gente, quando vocês forem fazer um alisamento com a Agiloterapia, com a Prohal ou com a Rubelita, sempre passe as informações pras suas clientes antes de fazer o procedimento. Tudo bem, com a Agiloterapia você vai avisar, olha, ela vai desbotar, entendeu? Avise direitinho, fale tudo, a Agiloterapia, se tiver coloração vai desbotar, e mesmo que não tenha, eu ainda sinto que desbota um pouco. Ok, com a Prohal só vai desbotar se você pranchar com o produto no cabelo, se você fizer um enxágue e não vai desbotar, tá? Já a da Rubelita não desbota de jeito nenhum, porém, quando você faz o procedimento, não tem aquele cheirinho que fica, aquele cheirinho ruim de progressiva? Então, quando você molha a cabeça, você vai sentir, então, todos esses contras você tem que passar pra sua cliente, porque é ótimo fazer o cabelo, fazer uma progressiva, fica ótimo, maravilhoso, fica super liso, porém, você tem que dizer que tem os prós e os contras. Ah, mas isso não é um defeitão, ah, não é um defeito, não é, isso que tá, esses contras que eu falei, não é um problema, não é. Aí você vai dizer, olha, tá bom, se sua cliente disser, não, pra mim não é problema nenhum, nem o desbote, nem o cheiro, não é problema pra mim. Ok, já que não é um problema, vamos pra o cuidado. Ela vai ter que cuidar desse cabelo, não pode ser um cabelo como um cabelo normal, ele vai ser tratado diferente, vai ter que ter um tratamento diferente, ou então, ela vai perder o cabelo dela, porque vai danificar, vai quebrar, vai cair, entenderam? Outro ponto, cabelo com química tem a tendência a cair mais do que o normal, por quê? Porque você mudou a fibra do cabelo, você depositou química nele, então, ele vai cair mais do que um cabelo normal cairia, tá bom? Ok, vamos lá pro passo a passo. Lavei o cabelo dela com o detox, né, do Comenta, vocês já sabem, fiz a lavagem bem direitinho, e o pulo do gato que eu quero dar uma dica pra vocês agora é aí. Sequei 100%, vocês viram, né, e olhem só, repararam que eu concentro o produto na raiz, ó, e venho puxando pra comprimento de pontas, eu vou pegando, puxando, junto com o cabelo de baixo, que eu apliquei bastante, eu chego a aplicar bastante, assim, só na primeira mecha, é sério mesmo, eu tô abrindo aqui pra vocês, na primeira mecha eu aplico bem, aí nas outras eu vou concentrando na raiz, e faço com que aquela raiz que, aquelas pontas que a parte de baixo tá molhada, molhem a parte de cima, pra não ficar aquele cabelo ensopado, e funciona, tá? Não vai ficar sem alisar as partes, vai funcionar de boa. Na hora da secagem, eu não gosto que tire o excesso, teve umas seguidoras minhas que disse que tava tirando o excesso com pente, não tirem o excesso, deixa o produto aí, você vai primeiro passando o secador assim, ó, pra ir secando, quando você vê que pré-secou, aí você segura, ó, e faz mais rápido, tá vendo, ó? E se você não conseguir secar ele bem seco com pente, primeiro você pré-seca com pente, depois você escova com a escova, contando que o produto já esteja quase seco, tá bom? Deu pra entender, né? Depois que eu seco bem, eu seco bastante, eu vou agora dividir pra pranchar. E assim, muitas meninas me perguntam lá no Instagram como eu faço pra eu fazer uma progressiva tão rápido. É simples, é a forma de dividir. Se você deixa o cabelo bem dividido, se você deixa ele bem separado, o seu trabalho agiliza mais rápido, porque tá fácil de você pegar. Eu divido aquele topo, topo bem rapidinho assim, e a frente eu divido só os dois lados. Divido o topo e a parte de baixo, tá vendo? Fica a parte de cima, meio e a parte de baixo. Tá vendo como fica bem dividido, não fica cabelo bagunçado, não fica cabelo me atrapalhando a fazer chapinha? E aí eu venho passando. Eu estou usando a Lise Extreme, estou usando na temperatura máxima, mais uma vez, já digo. Esse fio é grosso, testei pra poder fazer. Porque eu vou precisar comprar outra chapinha. A minha voltou de novo a não esquentar. Agora, você que tá querendo comprar uma chapinha, eu não vou dizer a você que não compre a Lise. Porque eu vou comprar e eu vou comprar a Lise de novo. Porque quem estragou a minha chapinha fui eu, tá bom? Eu não, eu me descuidei, mas assim, não é 100% culpa minha. Porque assim que eu comprei essa chapinha, eu comprei a pastinha da Lise Extreme. E o que que acontece? Aquela pastinha não presta, viu? Eu digo até ao dono da Lise, se ele quiser saber. Ela não presta, pronto. Eu comprei ela e ela não limpa de jeito nenhum. O que agora limpa minhas chapinhas é Bombril. O que vocês me indicaram. E até hoje eu estou fazendo, funciona muito bem. O Bombril é o que limpa minha chapinha. E aí, vou precisar comprar outra. Então, eu tô usando ela na temperatura máxima, mas ela não é essa quintura como era antes, tá? Pronto, vamos lá. Depois que eu prancho essa primeira mechinha, eu vou dividindo assim, tipo por etapas, ó. Peguei a primeira parte lá, ó. Do lado de lá. E vou vindo. Fazendo de lá até cá, entendeu? Vou dividindo. Pego mechas finas. Não demoro muito nenhuma mecha. Vou passando rapidinho. Vai desbotar esse cabelo. Deixa a cliente ciente disso. Essa cliente aí me perguntou se poderia pintar. Eu até falei, pode. Mas aconselhei ela a optar pelo matizador, porque ela tem vontade de ir pro ruivo. Então, a cor, como ficou clara, ela pode ir matizando. Porque eu não gosto muito. E assim, eu não gosto muito que a cliente pinte o cabelo. Eu uso até tonalizante, mas eu gosto quando o cabelo fica com uma química só. E os matizadores da Colestom tem muita pigmentação. Então, já vai uma indicação aí pra vocês, tá? Matizador da Colestom tem uma pigmentação muito boa. E aí, venho passando a chapinha. Essa é a parte mais demorada. É a parte que mais demora no procedimento. Então, eu aconselho você que capriche bem. Muitas me perguntaram o que fazer, o que dizer pra cliente quando o cabelo não alisar de primeira. Olha, eu expliquei isso. Quando não alisar de primeira, você pode falar pra sua cliente pra ela voltar de novo com a semana, pra você tentar alisar aquelas partes que não pegou. Porém, a chance de você perder essa cliente aí é muito grande. Por quê? Porque ela vai achar que você não entende do assunto, que não pegou de primeira, que você vai ter que reaplicar. Então, a chance de você perder essa cliente é muito grande. Então, o capricho de vocês tem que ser agora. E é na hora da chapinha. Todo procedimento é importante. A lavagem é muito importante. Você lavar bem lavado. A aplicação é importante pra você distribuir bem o produto. E a chapinha. O tempo de ação também é bom e importante. Eu já cometi esse erro de deixar... Ah, eu vou deixar menos tempo pra ver se funciona. E não funcionou, viu? Já aconteceu. Progressivas ácidas, elas precisam passar realmente bastante tempo pra fazer, né, seu efeito. E aí, o ponto X principal tá na chapinha. É ela que vai dar o resultado final. Ela é responsável por selar o produto dentro do cabelo. Então, passou a chapinha, ele vai ficar assim. Estão vendo, ó? Seco. Você passou a chapinha. As pranchadas certas é quando você vê que o cabelo ficou seco. Depois que eu passei a chapinha, do jeito que vocês viram, eu esperei a cabeça da cliente esfriar. Voltei pro lavatório. Eu deixo ela esfriar em torno de uns 10 minutos, 15 minutos na frente do ventilador sem sair, tá, gente? Tem que esfriar bem a cabeça da cliente pra não dar um troço no seu lavatório. Eu usei pra finalizar o liso mágico. Eu não mostrei aí porque essa cliente, ela tem neném e ela precisava ir pra casa cuidar do neném dela. Pra quem me pergunta, lactantes podem usar. Tranquilo. Pra quem gosta de saber quanto eu cobrei, cobrei 200 reais nesse cabelo. E aí, fiz o tratamento. Vocês já sabem, né, que eu faço o tratamento de reposição de carbono assim que eu termino. E aí, depois que eu terminei, passei o liso mágico, eu venho só secando. E eu vou bater bastante calor do secador pra vocês verem como é que eu seco. Eu seco mesmo assim, como vocês estão vendo. Não passo mais chapinha, não passo mais nada. Olhem só, eu vou secar e aí vocês vão ver o resultado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Me segue lá no Instagram, que lá no Instagram fica mais fácil de eu tirar as dúvidas de vocês. Todos os dados dos contatos dos representantes de tudo que eu usei nesse vídeo vai estar na descrição, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Esse foi o resultado final. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. Deixa o like nesse vídeo, tá bom? Contato pra os representantes da marca. Mais uma vez, vai estar tudo aqui na descrição, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.